Este é de Porto Oh pai, dize-me como tu é a escola é o nome desta camisola É de Neymar Esta é de Porto, esta é de As Bones Esta é de Portugal, esta é de Manchester Esta é do Poço Esta é de Solta de Vida, esta é de Neymar e esta é de Clássico Bom, estamos indo para mais um vídeo para mostrar as camisolas do Afonso e as camisolas do futebol Vamos começar por esta Então é este? Qual camisola? Vamos mostrar esta aqui Esta camisola é a mais antiga que ele tem É a mais antiga que ele tem E agora? Ainda dizia Capital Móvel Moderno Vamos começar por outra de Patos Esta aqui era como ele treinava nos Crestos de Zinhos Não é? Não é? E tem uma série Uma série E dizia Afonso Outra de Patos Só tem um clube Esta aqui que a tu há dois anos atrás que também tem um igual e não tem nada atrás Vamos ver Esta é de Porto Esta é de Porto Esta é de Porto que foi o último que te deu E aqui diz que tinha Ronaldo Que trouxe de Vigo Esta aqui que diz Ronaldo 7 Outra É muito Outra que também é de Ronaldo que é da Selecção E diz Ronaldo 3 e tem número 7 Número 7 Vamos agora A de mais esta Esta é uma Diz Pورo BAM Número 6 Esta aqui foi o meu pai que trouxemos de Biko, também Esta de Salta de Bigo Nós fomos passar lá no fim de semana e trouxemos a camisola da Loire oficial Não tem nada atrás. E a última. Nós fomos comprar o atleta na semana passada. Não é do New Club. É do Neymar. Não tem nada atrás. Não tem nada atrás. Não tem nada atrás. Quantas é que não é que tu tens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. 8. 9. 9 camisões. Prontos é isto. E depois vou fazer um vídeo e mostrar as minhas também. E vais mostrar mais. Até não vai caber na mesa. Prontos é isto o vídeo. E subscreve um vídeo e dê like. Não é? É.